Olhem para cima do Bolsonaro e do Moro. Enquanto Bolsonaro, em campanha para a reeleição no litoral catarinense, circulava na motocicleta com cartão corporativo, às nossas custas, o povo da Bahia morria abandonado pelo governo federal e tinha suas casas destruídas pela chuva. Também em campanha, Bolsonaro acionou seu exército para nas redes sociais combater a decisão da Anvisa de vacinar as crianças no combate ao coronavírus. Bolsonaro genocida, contraria a Anvisa, autoridade maior na questão da vacina, e ainda o povo, já que foi feita uma pesquisa cujo resultado amplamente majoritário é vacinar as crianças sem prescrição médica. E ainda diz que não vai vacinar a filha de 11 anos. Bolsonaro foi indiciado por nove crimes na CPI da Covid. Agora, num claro ato eleitoral, à volta da facada, três anos depois, relembrando as eleições sem debate. Já o ex-juiz Sérgio Moro, que dizia combater a corrupção, foi condenado pelo STF por parcialidade contra o ex-presidente Lula, este preso sem provas para beneficiar Bolsonaro. A Lava Jato, chefiada por Moro, segundo o Diaz, destruiu 4,4 milhões de empregos. Segundo o Clube de Engenharia, a Lava Jato destruiu as construtoras brasileiras para entregar obras do país às empreiteiras dos Estados Unidos. E, segundo o Cafézinho, a Lava Jato, chefiada por Moro, destruiu a indústria naval brasileira. E o Conselho Nacional da OAB, por unanimidade, pediu em vão o afastamento de Moro e Dalanol de seus respectivos cargos públicos para que tivessem um julgamento justo diante do mar de denúncias do Tch Intercept Brasil, inclusive comprovadas com áudios. Olhem para cima, do Bolsonaro e do Moro. Dê um like, inscreva-se em minhas redes sociais, beijo no coração e obrigado pela atenção.